Gente, eu nem sei como começar esse vídeo com vocês. Desculpa, é que eu tô muito emocionada. Hoje, quando eu acordei, faltava 50 inscritos, gente, pra poder chegar a 100 mil no canal. E eu não imaginei que fosse tão rápido. E já bateu mais de 100 mil aqui no canal, gente. Vocês têm noção do que é isso? É um sentimento que não dá pra explicar, não dá pra tentar transmitir pra vocês o que eu tô sentindo aqui, gente. É muita gratidão, muita gratidão mesmo. A ficha não tá caindo, eu tô simplesmente, sei lá, parece que eu tô fora dos meus pés, parece que eu tô flutuando, gente. É muita gratidão mesmo. Já estamos com 100 mil e 3 inscritos aqui no canal, gente. Não deu tempo de eu planejar nada. Eu só tomei um banho, botei uma roupa e vim aqui correndo falar com vocês. Gente. Desculpa. É muita emoção, sabe? Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado. Porque quando eu comecei o canal, eu ouvi muita gente falar, esse canal não vai pra frente. E o canal que não ia pra frente bateu 100 mil, gente. E é daí adiante. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tá presente em todas as nossas conquistas. E quando nós temos gratidão, Ele faz tudo acontecer. Então, ó, eu não tenho nem o que falar pra vocês. Se eu for comemorar alguma coisa hoje, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou compartilhar com vocês tudo que eu vou fazer, gente. Comece esse vlog por aqui. E é isso. Sinta-se abraçados. Obrigada, obrigada. Beijo. Gente, hoje é um dia super especial. E eu vou mostrar pra vocês aqui os meus recebidinhos do mês, tá bom? Inclusive, tá chegando um agora. E também uma comprinha que eu fiz básica, gente. Eu vou mostrar pra vocês em breve. E eu tô muito feliz, gente. Que dia especial com presente. É maravilhoso, né? Gente, olha quem chegou aqui. O Fábio e a Michele. Gente, olha só que maravilha. Tá aqui a Michele, maravilhosa. Com todo o seu carinho de sempre. E aqui tá o Fábio também, gente. Que é o esposo dela. Eles são incríveis. E são eles que entregam pra vocês o produtinho da Balacubaco, gente. É a melhor coisa, né? Aqui. Tá cheio. É, tá cheio de vergonha. A Michele não. A Michele já virou aqui parceira. Mas o Fábio não. O Fábio tá cheio de vergonha, gente. Mas vocês vão sempre ver ele por aqui, hein? Né, Fábio? Você é verdade. Parou com essa vergonha que é assim. Chegou aqui e tá sendo filmado, gente. E olha aqui o que chegou. Pra nós. A caixinha deliciosa da Balacubaco. Deliciosa. Eu tenho vontade de comer. O cheiro é muito bom. Gente, o cheiro é muito bom da Balacubaco. Eles são aqui, gente. É a Dalião Blois. Que eu sempre tô falando pra vocês. Indicando. Então, se você tem uma empresa e quer alguém de confiança, uma transportadora de confiança, a gente pode entrar em contato com eles. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo todas as informações. Telefone, tudo pra vocês. Link, tá bom? Com tudo, com fácil acesso, hein? Tchau, Mí. Tchau, tchau. Tchau, Fábio. Tchau, tchau. Gente, obrigado pelo carinho, viu? Tchau, tchau. Dá beijo. Tchau. E agora deixa eu mostrar pra vocês aqui. Essa mantinha aqui. Tanto essa quanto essa mantinha, gente, eu comprei na Vanessa, tá? Ela é uma seguidora minha. E, por coincidência, eu fiz um pedido e ela veio diretamente me entregar, gente. E foi muito bacana o nosso reencontro, tá? Então, se vocês quiserem comprar mantinhas com ela, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo abaixo, tá bom? Pra vocês verem todas as coisas que ela vende, né? Além de mantas, tapetes, várias coisinhas. Aí, eu e meu esposo escolhemos esse tomzinho aqui. Tanto esse quanto esse. E é pra poder modificar lá no sofá da sala, né? Eu ainda não usei, gente. Tá limpinho aqui, mas ainda falta usar porque eu não botei nenhuma combinação ainda de almofadas pra fazer. Eu ganhei, gente, esse casaco lindo aqui da minha tia, minha madrasta. E olha só, gente, que lindo esse casaco. Eu estava realmente precisando muito. Ele é um vinho, mas pra vocês tá bem vermelhão, né? Mas, na verdade, ele é um vinho. Gente, lindo, lindo, lindo. Eu estava precisando muito de um casaquinho como esse, ó, a gola V. Tá fazendo, começando a fazer, tipo, aqueles friozinhos, sabe? Ele não é tão quente assim. Então, dá pra usar, gente, tranquilamente nesses dias aí de verão, de vento. Nossa, muito bom. Estava precisando muito mesmo. Obrigada, tia. E vamos aos recebidos do mês, gente. Me chegou aqui esse organizador de geladeira, tá? Eu já tirei da embalagem, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, gente. Ele é lá da empresa Diamante, tá? Então, vocês podem entrar lá no link. E pra quem me segue, tem um super desconto de 10% usando o meu código, tá bom? Esse meu código é válido até dia 30 do 5 de 2021. E o código é PAMELA7. É só vocês digitarem lá que vocês têm 10% de desconto em todo o site. Ele é regulável, gente. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Ele abre assim, ó. Ele tanto abre e fica bem grandão, quanto também fecha. Muito interessante, né? O encaixe dele é assim, ó. Essas duas abinhas aqui. Então, você só encaixa na prateleira da sua geladeira. Ou na prateleira, gente, de qualquer armário que você tiver. E você consegue organizar bastante coisa. Olha só que bacana. Depois eu vou fazer um vídeo com vocês, organizando, tá bom? As coisinhas aqui. E é um material, ó. Super resistente. Ele é bem durinho mesmo. O tom desse meu é rosa. Não sei se vocês conseguem ver. Tipo um rosinha bebê. Mas lá no site tem disponibilidade de outras cores. Então, depende muito, tá? Você entra lá, dá uma verificada na disponibilidade. Pra saber certinho os outros tons que eles têm pra oferecer. E mais um recebido eu já mostrei pra vocês. Que é a caixinha da Balacubago. Gente, maravilhoso. Ó, vem um lacre aqui. Muito interessante. Da Leão Blois. Gente, do céu. Olha essa maravilha. Esses daqui são enormes. Ai, tô super ansiosa pra saber já qual é o cheirinho que veio. Nossa, mas a caixa tá muito cheirosa, gente. Esse daqui veio com aroma de Balbeck. Nossa, que delícia. E olha só, gente. Veio um de algodão enorme. Nossa, super amei. Balacubago, amei de verdade. Esse daqui, gente, é um dos meus preferidos. Ele é muito gostoso mesmo. Eu ainda tenho do outro recebido. E agora chegou mais um do potão. Amei. Veio um bambu. Maravilhoso também, gente. Esse bambu aqui, ele é incrível. É um cheiro espetacular. E veio o que eu tava querendo muito. Que era o pimenta rosa. Eu tava doida pra experimentar esse pimenta rosa. Que na outra caixinha veio já esse aroma. Então eu super amei. E queria muito experimentar. Deixa eu falar aqui pra vocês rapidinho, gente. Olha só. Pamela, chegamos. Viemos com novidade do Black Friday. Olha só que interessante. A partir do dia 9 do 11, eles entrarão em Black Friday lá no site deles, gente. Então isso quer dizer que as meninas, que todos vocês, meninas e meninos, quem quiser comprar, gente, pode conseguir até 60% de desconto em nosso site. E usando o meu cupom, você ainda consegue mais 10. Tem coisa melhor do que isso? Não tem, gente. Então corre lá pra aproveitar essa maravilha de desconto que vai entrar. Então aqui fica o meu agradecimento, gente. Obrigado pelo carinho de vocês, viu? Por todas as mensagens. Obrigado pelos presentes. Obrigado, Dani da Balacubaco. Sempre maravilhosa. Um carinho incrível. Gente, tô super realizada hoje. Gratidão. Gente, agora estamos aqui no Horto. Viemos trazer as crianças pra brincar um pouco. E eu vou tentar compartilhar com vocês, né? Mais ou menos o que a gente tá fazendo por aqui. Ó, tá cheio de brinquedo na mão, mochila nas costas. Mas as crianças estão se divertindo, né? E aqui no Horto, gente, é tão gostoso de passear, sabe? Estão fazendo várias partezinhas legais pra piquenique. Estão reformando os brinquedos. Tem a parte do chafariz. Muito gostoso. Ali estão as crianças, ó. Tá meu esposo ali. E as crianças ali na frente. E chegando ali tem a parte do chafariz. Ó, gente. Ali tá cheio de peixinho. Mas eu acho que vocês não vão conseguir ver. Ó, ali tem um cheio de peixinho ali dentro. Olha que linda a jaquinha ali. Olha que fofo. E lá em cima tem mais, olha. Mas aqui na parte de baixo tá tão pertinho pra pegar. Só que ainda tá... Tá bem novinha, olha. Meu esposo tá até mostrando ali, gente. Olha isso. Naquele pedacinho ali, ó. Fizeram a parte do piquenique. Tem até algumas pessoas fazendo piquenique ali. Aí eu não vou mostrar muito pra vocês, né? Porque eu não posso ficar pegando o rosto das pessoas. Mas eu vou mostrar aqui, ó. De partinho. Olha só. Que fofo. Tem a parte aqui só do piquenique. Ó, gente. Tá escrito ali, ó. Piquenique. Que legal. Fizeram uma boa reforma aqui. Nossa, tá ficando lindo, lindo, lindo. Aqui, gente. Que é um lugar ótimo pra correr. Então, de vez em quando, eu tento vir pra cá. Aqui é bom correr durante o dia. Porque a noite fica perigoso, né? Eu acho que eu também fecho, na verdade. E olha só que lindo. Com o pneu. Os pneus todos coloridos, olha. Essa partezinha aqui tampada. Geralmente o pessoal faz festinha de criança. E bota as coisinhas ali, ó. A decoraçãozinha. E as crianças brincam pelo outro lado. Aqui eles estão terminando de fazer, ó. O gramadinho. Olha só que legal. Vai ficar muito fofo. Nesse pedacinho aqui, gente. Tampado. Olha só. Fica várias pessoas idosas aqui, sabe? Fazendo joguinho. É muito legal. E nessa partezinha aqui, ó. Fizeram um negocinho pra malhar. Aí tem gente que às vezes vem se exercitar aqui, né? Naquela parte ali, gente. É um cantinho que é cheio de plantinhas. Vem de muitas plantinhas ali dentro. Aí eu não vou ali dentro agora não, gente. Porque eu tenho que olhar as crianças, né? O Tomás já deu uma escorregadinha ali. Aí eles querem ir no parquinho. O parquinho é um pouco ali do outro lado. Aí depois eu vejo se eu consigo mostrar pra vocês as plantinhas que tem ali dentro. Ó. Aqui tem uma quadra. Então ela tá pintando. Não pode nem entrar ali. A quadra gigante. Ali tem uma moça, gente, que vende água de coco. Que ela é muito simpática. Aquela moçazinha ali, ó. Ali, gente. Água de coco. Nessa parte aqui, ó. Tem um parquinho. Lá embaixo tem mais parquinho. Aqui tem a parte do estacionamento aqui. Também tem um estacionamento lá do outro lado. Ali pro lado direito, onde meu esposo tá indo com as crianças. Tem mais um parquinho. Ali é a entrada. E do lado de cá, gente, é a parte onde fica o skate. Essas coisas assim que depois eu mostro pra vocês. Agora a gente vai levar as crianças ali um pouquinho. E eu tô assim, ó. Cheio de bolsas. Outros brinquedos ficaram no carro. Tá patinete, patins. Tudo tem direito lá no carro. Ai, eu tô cansada, viu? Não consegui mostrando pra vocês as crianças brincando ali no outro parquinho. Mas tá um dia tão gostoso, gente. Tá fresquinho, sabe? Aí é muito bom. Ó, aqui tem a parte do parquinho com vários outros brinquedos. Pra quem não conhece, gente, vale super a pena vir aqui. Gente, olha que gracinha os micos no fio. Ai, se eu pudesse eu levava pra casa. Acho tão fofo. Olha ali, que graça. Ah, olha, gente, que lindo. Gente, as crianças tudo na corcunda pra ver o bicho. Tá vendo? Não, Tomás. Que entrando aqui agora, esse pedacinho aqui é o pedacinho que o pessoal anda de skate, patins, patinete. No caso, eu gosto de andar de patins, né? Olha. Olha que lindo essa plantação nova que fizeram. Lindo, lindo, lindo. Tem essa partezinha aqui de baixo, que é lisinha, olha. E indo pro lado de lá, olha lá, já tem até gente andando de patins ali, ó. E eu deixei meu patins lá no carro. Olha, aí ele tem várias pistas pra poder fazer várias paradas radicais. Muito legal. Muito legal. Naquele pedaço ali, ó. Tem mais parquinho e tem um negocinho de malhar lá embaixo. As crianças agora deram uma de fitness, ó. Tudo malhando. Os brinquedos lá, mas eles querem a fazer academia, olha isso. Pra quem me pergunta, esse daqui é o amiguinho dele, tá? Esse daqui é o meu enteado, o Miguel, e esse daqui é o Tomás, amiguinho dele. Aí a gente traz junto, porque ele fica sozinho lá, né? A gente fica com pena. Aí deixa os dois brincando. Gente, pra fechar a noite com chave de ouro. Já chegamos em casa, ó. Já me preparei. Super fashion aqui. Noite de festa, né? Tá chegando pra gente um pedido super especial. Lá da Nova Toca 26, gente. Pra vocês que não conhecem, segue eles lá no Instagram. Eles vendem tudo que é de maravilhoso. Todo tipo de massa. Você mesmo monta do jeito que você quer. Tá bom? Vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link. De todas as informações pra vocês. E lembrando que quem me segue tem um desconto super especial. E eles também trabalham pelo iFood, Uber Eats e assim vai, gente. Eu vou compartilhar tudo com vocês aqui. Tudo que a gente vai comer. Tá bom? E essa noite é muito especial. Eu não poderia deixar de compartilhar isso com vocês. Ó, montei aqui na bancada mesmo. Esse joguinho aqui pra gente comer. E olha só, ficou uma gracinha, né, gente? Eu fico imaginando quando chegar a mesa, sabe? Que a gente puder ter a nossa mesa. Vai ser incrível fazer as combinações de mesa posta pra compartilhar com vocês. E olha, gente, como vem super embaladinho, ó. Super dogão, 30 centímetros que eles vendem, tá? E aqui também são os pedidos das massas. Então, você vai montando do jeito que você quer. Com acompanhamentos. Estudo direitinho, tá? Eu já falei pra vocês sobre eles. Mas... Vou deixar as informações aqui embaixo. E qualquer dúvida, vocês podem me chamar também. E olha só, gente. Vem com lacre de segurança. Isso aqui é muito importante. Abri aqui já. E olha só o capricho, gente, da embalagem. Vem super embaladinho. Super higiênico. Eu vou tirar aqui. Vou botar no prato. Né? E eu já volto já pra mostrar pra vocês. Nossa, tá muito quentinho. Gente, já coloquei aqui. Vem muita coisa. E eu já separei por partes, né? Porque a gente não vai aguentar comer tudo de uma vez. Aí já coloquei aqui. E agora vai uma coquinha bem gelada. Do maridão é coca normal. O meu é coca zero. Coquinha zero. Hum, que delícia. Bem geladinho, gente. E deixa eu mostrar pra vocês que o meu é macarrão integral, tá? Tudo aqui, ó. No modo integral fit. E agora a gente vai comer aqui. Que delícia. Gente, que maravilhoso, hein? Tá uma delícia, né, amor? Muito ótimo. Gente, eu sou a louca do camarão. Olha isso, que delícia. Olha o tamanho. Nossa, vem muito caprichado, ó. Pode fazer o pedido tranquilamente, gente. É uma delícia. Vem tudo muito no capricho. Vamos brindar, né, amor? Vamos. Um brinde é um sucesso. Gente, eu quero agradecer a vocês por todo o carinho, né? Porque chegar até aqui foi muito importante. Eu tive muito incentivo de várias pessoas, da família, de vocês. E o principal disso tudo também foi o meu esposo, que tá sempre do meu lado. Então, muita gratidão mesmo. Tá compartilhando com vocês aqui esse jantar simples, mas com todo amor. E é tudo sincero, gente. É com pura sinceridade pra vocês, tá? Então, muito, 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 muito ao nosso obrigado. Gente, eu comi muito. Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês o presente que eu ganhei lindo lá da By Dani Souza, né? Algumas pessoas já viram, mas pra outras que não viram. Olha só que incrível. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra vocês conhecerem, tá bom? Segue lá o Instagram. Olha só que perfeito. E esse brinco aqui lindo também é de lá, gente. Da Dani Souza. Olha, que maravilhoso. Tudo muito incrível. Então, vocês podem entrar lá pra conhecer, tá bom? A página dela. E lembrando que quem me segue tem promoção, tem desconto, tem é tudo pra vocês. E lá no Instagram as pessoas me elogiaram pelo meu look, gente. Isso daqui eu ganhei de presente também. Essa roupa aqui de uma amiga. Lindo, né? Olha só. Tem gente falando que eu já tô emagrecendo. Realmente, eu vi na balança que já deu um pouquinho de diferença. Mas eu compartilho com vocês em outro vídeo. Porque hoje, gente, eu já meti o pé na jaca. E ainda bem que o meu foi integral, né? Eu tô tentando, mas hoje é um dia especial. Então, hoje pode. Gente, chegamos ao fim do vídeo. Então, obrigada mais uma vez. Eu quero agradecer aqui a Camila e ao Fabiano. Por tornar a nossa noite mais especial ainda com os pedidos. Estava maravilhoso, né amor? Muito bom. Muito gostoso mesmo. Então, fechamos aqui com chave de ouro. Eu tô super feliz. Então, gente, um beijo pra vocês. Um super beijo. Meu amor, muito obrigada. Gente, então é isso. Beijo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.